Lá vem a equipe do Ituano, 25 minutos do primeiro tempo, vem carregando o Raii! Golaço! Meu Deus do céu! Gol! De gênio! De cara aqui! E uma sapatada de longe, ninguém esperava por isso, arriscou na meia da rua, mandou lá no ângulo superior direito do goleiro Cássio, essa não deu pra você, gigante! Torcida do Corinthians responde com gritos, Ituano comemora, faz a festa, torcida rubro-negra do interior! E o Ituano está na frente do placar, meus amigos e minhas amigas, uma sapatada, uma cipuada, puscas, que baril! É dele! Raii! 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 Comemora! Vai ver a equipe do Corinthians, deixou com o Adson, de canhota, mandou lá na área, pra Paulinho! Gol! Do nome! Do ídolo! Paulinho para explodir! Explode, anel, química, arena! Faz a festa, torcendo o Alvinegro! Tava difícil, martelaram, chegaram no ataque, uma bola aérea, um cruzamento, com maestria do garoto Adson com a perna esquerda e o Paulinho, a cabeçada, como manda o manual! Ah, cabe em gol para o Coringão! Alvinegro empata um jogo nova, empata um jogo aqui na Nelquimicareira! Essa não deu pra você, Jefferson Paulinho! Gol de ídolo! Gol de cara que já decidiu quartas de final de Comembol Libertadores! É o nome dele, Paulinho! Progresso de pênalti, Gil na trave! Comemora, Jefferson Paulinho! Gil erra! Ituano tem a chance de matar o jogador! momento histórico no Paulistão! Quem será que sai com a classificação para as semifinais? Todo o esforço do Ituano tem que ser colocado nesse chute! Flávio Felipe cobrou! Histórico! Histórico! O matado de gigantes está na semifinal do Paulistão 2023! Sua bandeira balança! Distinto é o amado Brazão! A grande massa proclama! Ituano, és o grande campeão!